E na sua árvore de Natal pode ter um microcomputador, pode ter um aparelho celular. Aqui na banda B você pode comprar qualquer uma das opções. Vai estar presenteando com bom gosto, com carinho, com afeto. Vai ou não vai, Luiz? Com certeza. E aqui tem facilidade de pagamento. Por exemplo, se você quiser comprar um microcomputador como esse aqui, que é um K62500, qual é a configuração? K62500, 32 de memória, HD de 10, CD-ROM 56 de velocidade, monitor de 14 e vai junto com o estabilizador por R$ 1.199. Precinho, avista, mas vira pra mim que eu preciso contar pra você. Precinho, avista em 4 vezes, hein? Juro, você está gostando? Claro que você está gostando. Vamos olhar esse outro microcomputador que é um Pentium 3800, qual é a configuração deste? Pentium 3800, 64 de memória, HD de 10, monitor de 15, CD-ROM 56 de velocidade. Nesse precinho que você está vendo, vai junto com o estabilizador, R$ 1.699. R$ 1.699. Ah, avista, vira pra mim, vira pra mim, precinho avista, você já sabe, em 4 vezes tem juros pra você. Ah, agora você quer ver o aparelho celular? Olha, tenho vários. Pré-pago, pós-pago, Telesp, vários modelos pra você conferir. Quer ver que graça isso aqui? Cabe até na palma da mão, não cabe, C? Com certeza. Esse aparelho é o Epsilon, né? É o pós-pago. Esse está custando R$ 699? R$ 699. Você viu que graça? Deixa eu fechar aqui pra você ver mais ainda, que bonitinho. Já pensou embaixo da árvore de Natal? Você pode dar um presentão como microcomputador ou um presente menorzinho como esse aqui, ó, mas com uma senhora qualidade. De segunda a sexta-feira, das 8 até as 8, sábado das 8 até as 6 da tarde. Domingo, a Banda B vai abrir. Das 9 até as 6 da tarde, na Rua Domingos de Moraes, 44, telefone qual é, Ulisses? 5-5-4-9-9-4-9-9 ou 5-5-7-2-4-4-2-5. Pode vir pra Banda B. Tem presente de Natal? Tem, sim. Domingo.